Fala seus paradaises, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje nós iremos falar desse play to earn né, free to earn e free to player tá, é isso mesmo tá galera, nós podemos jogar completamente de graça e já sacar tá, ontem quem conseguiu pegar ali da data do lançamento até atingir o level 40 né, é onde você consegue fazer a conversão dos cristais para o token do jogo e já poder fazer a conversão ali pra crédito MX né, ou até mesmo pro MX e já sacar pra sua sua carteira, exatamente, ontem a galera já rushou e já conseguiu sacar aproximadamente 50 a 70 dólares em menos de 24 horas e hoje eu vou falar pra vocês duas coisas, como pegar 25 mil cristais e fazer a quest ali pra você estar trocando tá, assim que você atinge o level, quando você chega no level 40 você tem que fazer uma quest onde você vai conseguir trocar os seus cristais por TIG né, por token e eu vou falar pra vocês aí, vou falar pra vocês aí como seguir o passo a passo bem certinho tá, eu estou aqui com dois emulador, estou jogando com duas contas, essa daqui eu já fiz, fiz o teste ali tudo bonitinho, comecei a gravar infelizmente ali depois da gravação eu vi que realmente eu não estava gravando nada tá, ainda bem que eu tenho a outra conta né, e nós iremos mostrar ali o passo a passo, fazer as quests e vou dar a dica de como conseguir sem investir nada tá, porque tem muita gente ali falando que as vezes tem que comprar alguma coisa ou outra, mas eu vou falar pra vocês ali como que vocês devem fazer pra não ter gasto nenhum e poder sacar, se vocês observarem aqui ó, eu já fiz 54 tokens em menos de dois dias, em menos de dois dias eu fiz 54 tokens, mais alguns tokens aqui pra me trocar, dá pra me trocar aqui por aproximadamente quase 10 tokens ó, vamos fazer o cálculo aqui ó, 550 né, pra um token, vamos ver aqui ó, 4.380 dividido por 549 tá, então eu já tenho praticamente aí mais 7 tokens, então vamos colocar aqui ó, mais 54, então só nessa conta aqui eu tenho 61 tokens, lembrando que o token já teve aquela disparada né, teve aquela despencada que parecia um rug pull certo, mas dá pra você ir juntando ao longo da semana, fazer 10, 20 dólares por semana ali em cada conta e isso já é de bom tamanho, assim que você pega level 40, ela tem aqui a missão pra você fazer aqui ó, a segunda classe, certo? é só você clicar nela, vamos lá, e ela vai pedir alguns itens, eu vou passar pra vocês esses itens que precisa, é aqui ó, simplesmente ele já foi automático, então vocês clicam aqui e fazer a transfer né, eu vou pegar ó, esse livrinho aqui é o que todo mundo fica preocupado, tá vendo que eu tenho 31 de 15, ele precisa de 15 e eu tenho 31, como que eu peguei isso? muita gente está colocando 1, 2 dólares ali pra comprar esses livros, mas não precisa, vou te dar a dica agora, vocês tem que tá em uma guild, pega a guild aqui ó, tá vendo ó, vamos clicar aqui, guild, aqui ó, Expedition House, tá? É onde você vai fazer as suas expedições pra você ganhar algumas quests e tudo mais aqui pra você poder upar né, lembrando que você no level 33 você vai ter que upar um pouquinho na mão ou fazer umas quests a mais, tá? Porque o jogo te trava, depois no 37 pro 38 ele te trava também, algumas pessoas travam ali no 38, outras no 37, comigo aconteceu os dois no 38, tá? aí eu tive que deixar ali o pano fazendo algumas missões a mais e só depois que resetou as quests diárias que eu consegui pegar level 40, certo? aqui nós estamos nas missões da guild, certo? eu sempre procuro pegar missões que dá mais XP ó, se vocês observarem tem a questão do rank de cada quest por estrela né, uma estrela é muito mais fácil você fazer, aí vai subindo as estrelas vai ficando um pouquinho mais difícil, porém tudo é muito fácil porque é tudo no automático, então eu dou a dica pra vocês é o que? Vocês virem aqui resetar até vocês pegarem 4 e 5 estrelas, tá vendo aqui ó, ele vai me dar 10 livrinhos tá galera, 10 livrinhos que eu preciso, esses livros aqui é o que vai precisar pra mim fazer a quest, eu venho aqui ó, habilito ela, venho aqui em guild, ó ele já vai fazer a missão, vou mostrar aqui pra vocês ó, ele vai fazer a missão, essa daqui é bem simples, é só conversar ó, conversou, eu simplesmente ganhei os livrinhos, tá vendo? aí eu venho pesquisar aqui pra ver se tem alguma que tem 4 ou 5 estrelas, ah não tem? eu venho aqui, vamos ver aqui se eu consigo resetar, ah consigo sim ó, ó essa daqui de 4 me deu cartas, eu não quero cartas, eu quero livro, tá vendo aqui ó, essa daqui me deu 5 estrelas e me deu 10 daquele que precisa, tá vendo? então basicamente essa daqui é a dica que eu passo pra vocês, pra vocês não estarem precisando gastar nada, tá? simplesmente reseta aqui até vir, eu venho aqui ó, pronto, já ganhei 10 livrinhos daquele que precisa, tá? simplesmente fazendo as quests da guild, então isso é muito importante que aí você não precisa gastar nada vamos voltar lá pra gente continuar a nossa quest aqui de transferência de classe e já fazer, já fazer o nosso saque vamos ver quanto que dá é nessa conta, tá? vamos aqui, ele vai pedir uma quest aqui, é bem interessante que essa quest é bem rapidinho também vocês já ficam observando aí ó, aqui, bem simples, é bem aqui próximo essa quest, eu consegui fazer na outra ali, comecei a gravar quando eu estava na metade do caminho galera eu esqueci de apertar o botão pra gravar, agora está gravando mesmo, tá? não sei se o áudio vai ficar ruim, vai ficar bom, se vai ficar baixo porém, vai assim mesmo que eu só tenho essa conta, se der, deu, se não der, vai dar do mesmo jeito então aqui ó, ele vai pedir pra coletar esse daqui, bom, coletamos, vamos voltar lá e basicamente é isso então, entra na guild, é, assim que você pegar, acho que level 20, sai clicando em tudo quanto é guild que tem espaço, certo? todas as guilds que tiver, é, espaço, você sai clicando que alguma vai te aceitar e vocês já passam isso rápido, tá? fez isso rapidinho, você já consegue, é, pegar esses livros aqui ó, vamos continuar mais uma quest, eu acho, ó, ele vai me dar agora o item que falta, tá? ó vamos ver então, entre em uma guild rapidinho, e lembrando que eu vou mostrar pra vocês como que pega 25 mil cristais eu não sei se todo mundo vai conseguir pegar esses 25 mil cristais, por quê? porque essa conta aqui, essa secundária que eu fiz, eu não fiz o pré-registro, tudo bem? e onde nós iremos pegar, está o, o NPC, ele fala que é, é o pré-registro, né? quem fez o pré-registro, porém, essa conta aqui, eu não fiz, tá galera? não fiz nenhum pré-registro, eu só fiz essa conta porque, é, eu comecei a jogar na minha conta principal, né? que é essa daqui, eu comecei a jogar nela aqui, ó e eu vi que eu travei no level 38, aí o que que eu fiz? eu fui lá e criei outra, até eu pegar level 38 também porque eu falei, ah, duas contas dá pra gerir bem tranquilo, por quê? as quests diárias que vai me dar 6 mil diamante, ela é muito fácil de fazer então, é, rapidinho eu faço com as duas, pego ali, é, 10 tokens e guardo na semana ali, juntando na semana acredito que vai dar uns 5, 6 dólares por semana só com esses dois, é, só com essas duas contas aqui, já está de bom tamanho, tá? por quê? é, no Cgang, tá galera, o Cgang eu investi aproximadamente, é, 197 dólares e eu tiro a cada dois, um dia e meio, dois dias, eu tiro 4 dólares aqui eu estou jogando completamente de graça eu acredito, porque o token está ali muito em baixa eu, é, possa tirar entre 3 e 5 dólares por semana com essas duas contas aqui já me ajuda demais, tá galera? então, é de pouquinho em pouquinho, lembra que nós estamos montando a base? então, é muito simples, de pouquinho em pouquinho nós iremos montar depois que tiver uma boa quantia lá no montando a base aí eu entro pesado em um jogo, que nem eu quero é, eu estou vendo pra entrar em dois projetos, é, completamos aqui, tá? vamos ver aqui, vamos transfer, tá vendo? ó, eu já tenho 45 de 15 aquelas missões me dão muito e muito, tá? então, vamos colocar aqui aqui, como eu não vou jogar, tá galera? não vou empenhar em jogar o jogo em si não precisa eu escolher ali, ficar fazendo essa escolha, tá? como eu só vou fazer as quests diárias ali pra pegar algumas coisas então, não precisa ficar escolhendo ó, pronto a única coisa que eu tenho que fazer agora é o que? é, conectar a minha wallet, tá? vamos ver aqui eu acho que eu não tenho nesse deixa eu ver se eu tenho aqui wallet deixa eu ver se eu tenho vamos ver é, eu não tenho, tá? deixa eu só, eu vou baixar o eu vou baixar aqui e já volto, tá galera? galera, rapidinho menos de 2 minutos eu fiz o download aqui da Uemix já fiz o meu cadastro pra vocês terem ideia como eu fiz essa conta aqui ontem mesmo, tá? então, vamos voltar aqui ó, rapidinho galera já fiz lá agora nós iremos aqui, autenticar, tá? vamos confirmar aqui pra vocês verem o passo a passo de como fazer tudo, tá? vincular a conta fazer a conversão ali e os 25 mil tokens, tá? ou 25 mil 25 mil cristais, certo? então, basicamente aí nós já podemos fazer a conversão, tá? vou fazer a conversão aqui porque eu vou jogar tudo para uma conta, tá? eu acho que eu morri aqui acho que, é, morri onde eu tava aqui eu acho que eu morri então, beleza vamos voltar aqui aqui, já vinculamos tá vendo aqui, ó vinculou agora nós iremos abrir a calculadora aqui e ver quanto que dá 33.470 dividido por 549 60 tokens então, vamos trocar aqui 60 tokens, né? vamos colocar aqui 60 tokens 1, 2, 3, 4, 5, 6 confirmar é, eu só vou colocar aqui pro lado que vai precisar a minha senha, tá galera? vou colocar aqui a senha daqui a pouquinho eu já volto aqui peraí vamos ver deu ah, aqui, beleza tá vendo, ó vamos ver vamos completar aqui vamos ver ó 60 tokens ah, mas quanto que tá o token? vamos ver agora, galera vamos ver agora ó, deixa eu só atualizar aqui pra vocês verem que realmente dá pra fazer tudo tranquilo tudo bonitinho 60 tokens em é, deu mais de 24 horas aí, ó tá 3 centavos de dólar vamos ver quanto que dá isso daqui, ó ah, 60 tokens dá 1.8 Wemix, tá? dá praticamente 2 Wemix aí, dá em volta de 10 dólares vamos ver quanto que tá o Wemix, tá? CoinMarketCap sem corte, sem nada tá galera? vamos lá ah, Wemix Wemix, tá? ó 4 dólares, tá? então deu aproximadamente aí, vamos ver aqui cadê, 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 cadê? Wemix 1 ponto quanto? vamos ver 1.8 1.8 1.8 Wemix 1.8 Wemix opa 8 dólares, tá? consegui fazer 8 dólares com a conta e 8 dólares com outra conta certo? então, basicamente aí, 16 dólares rapidinho agora, nós iremos eu acho que já tô na cidade que eu quero, tá galera? mas eu vou mostrar aqui pra vocês como pegar os 25 mil tokens certo? qualquer cidade que você estiver você vai nessa daqui, ó Xuamban eu acredito que é isso daqui mesmo que se pronuncia, tá? nós já estamos nela aqui como que nós iremos pegar os 25 mil cristais, tá? vamos até lá ó só vocês seguirem esse passo aqui bem simples vem aqui, ó aqui tudo bonitinho sobe essa daqui, ó e aqui galera, ó recompensas de mensagens, tá? só clicar aqui, ó pré-registro eu galera eu com essa conta aqui eu não fiz o pré-registro e recebi esses 25 mil cristais, tá? aqui vamos ver aqui ah não aqui é a conversão, tá? aqui da arena já recebi também mas é aquele agora é só o pá e ganhar dinheiro, tá? se esse vídeo aqui fez algum sentido pra você, galera não esqueça de deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal por favor se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein? e aí